Fala pessoal, beleza? Rian aqui. E pessoal, seguinte, essa semana eu recebi um vídeo, uma frase muito top de um baixista espanhol chamado Vincent Garcia, que é essa frase aqui. Essa frase é muito top, muito bem trabalhada ali com pentatônica, algumas notas da escala menor ali de si menor. Eu achei a frase tão top que eu resolvi analisar, fazer uma análise, né? Dessa frase, postar aqui no canal. E eu espero que vocês gostem desse vídeo, desse formato de vídeo aqui, beleza? Mas antes de começar essa análise, de falar nota por nota dessa frase, não esquece de se inscrever no canal se você não é inscrito, ativar também o sininho das notificações para o YouTube te avisar toda vez que sair um vídeo novo. Também já deixa o seu like no vídeo que ajuda muito na divulgação. Desde já, pega o link desse vídeo, já compartilha aí nos grupos para a gente aumentar na sua comunidade aqui do canal. Também não esquece de visitar o baixistavip.com.br, que é a minha plataforma de cursos online. Tem métodos para iniciante, intermediário, método para avançado, tem método de improvisação, de frase, de link, enfim. Vou deixar o link aqui na descrição para vocês conhecerem todos os meus métodos online e a gente estudar junto. Essa frase eu recebi de um dos alunos do método contrabaixo intensivo e eu enchei essa frase tão top que eu resolvi fazer uma análise aqui para o canal. Então a gente vai ouvir a frase juntos aqui, beleza? E eu vou tocar essa frase completa e vou explicar teoricamente o que está acontecendo em nota por nota somente da parte da frase. Ele continua tocando um groove muito top também, mas o foco aqui vai ser mais a frase que eu achei muito legal, uma frase de efeito muito legal. Então vamos ouvir a frase aqui e aí eu venho analisando com vocês aqui. Vamos lá. Cara, que patada, né? De urso que a gente fala, né? Cara, tem uma patada, uma pressão no groove. A gente ouve nota por nota das frases, né? Isso que é o mais legal. E o cara é bom de frase, o cara é bom de groove, enfim, é um baixista completo aí, né? Conduz muito bem, fraseia muito bem, enfim, muito top. Então é o seguinte, é uma música bem conhecida, né? A frase ela acontece num acorde de si menor e ele toca primeiro a tônica do acorde e começa a frase. A frase completa é o seguinte. Legal? É uma frase bem longa aqui, né? Bem trabalhada. Isso é o mais legal, o efeito da frase completa. Então ele toca a primeira tônica do acorde, das duas batidas no si, que é o acorde de si menor, e aí ele sobe a pentatônica de si menor. Ele faz si duas vezes, si e si. Ele faz um ghost note ligando o ré com o mi. Dois ghost notes, ré liga mi. A partir daqui ele vai subindo. Pentatônica de si menor. Assim que ele chega nesse lá, que é a sétima do si menor, ele volta com slide. Até o lá, novamente, que é a sétima do acorde. Assim que ele chega no lá, ele faz mi, si, ré, dó sustenido. Então. Legal? Então ele resolve no si menor, né? E aí ele vai subir a escala até o mi novamente. Resolveu no si e sobe a escala. Até o mi. E aqui tem um efeito muito legal, que ele trabalha com a blue note, né? Ele toca esse fó sustenido fá, né? Rola um cromático aqui, né? Bem aberto o desenho, né? Ele faz esse blue note, quinta blue note, mi, ré, dó sustenido. Quando ele chega no dó sustenido, ele faz ré, lá. Esse é o efeito, né? Legal? Vou fazer completo até aqui, ó. Aqui ele faz um vibrato. Porque é rápido, né? Assim que ele faz esse vibrato, ele faz um fraseado aqui, meio Victor Wooten, né? Lá, mi, lá, ré, lá, dó sustenido. Vibrato. E aí, assim que ele finaliza, ele faz uma jogada com tônica e oitava pra chegar no mi menor. Então ele faz ghost note, ghost note na corda ré, ghost note na corda lá, e pra tocar nota si. Um, dois, mais um ghost note, si. Ghost, ghost, ghost tônica. E ele faz oitava, si, oitava, lá, oitava, sol, oitava, pra tocar o mi menor, que é o próximo acorde que ele continua o groove, né? E aí, ele continua o groove, aí normalmente com aquele feeling maravilhoso, cheio de ghost note, tudo limpo, dá pra vir nota por nota, muito top, né? Nessa análise, eu usei bastante escala, termo técnico. Se você não tá tão familiarizado assim com a escala, ou você conhece a escala, tem dificuldade com a aplicação, ou você quer aprender passo a passo toda a parte de escalas, arpejo, triad, campo harmônico, groove e outras coisas, então convido você a conhecer o método contrabaixo intensivo, que é o meu método mais completo de contrabaixo. São mais de 200 aulas, 15 módulos ao todo, curso em vídeos, também PDFs pra download, backing tracks pra download, acesso vitalício, e ele faz parte do Baixista VIP, que é a minha plataforma de métodos online. Vou deixar o link aqui na descrição, pra vocês clicarem nesse link, e conhecer a metodologia completa. Vocês gostaram dessa análise? Comenta aqui que eu quero saber, beleza? Não esquece de deixar o seu like no vídeo, que ajuda muito na divulgação. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações, e já copia o link desse vídeo, compartilha aí nos grupos, beleza? Vão aumentar na sua comunidade. Aqui no canal, a gente se vê no próximo vídeo, Deus abençoe, valeu!